Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que vocês assistirem aí. Já quero agradecer a todos vocês que assistem meu vídeo aí, compartilha, deixa seu comentário. Obrigado, passando aqui na rodovia 407, a próxima senhor do Bonfim, passando aqui agora de fronte é a Polícia Rodoviária Federal. Polícia Rodoviária Federal, a PRF, passando aqui já próximo, senhor do Bonfim. Seguindo aqui a Feira de Santana. Aqui já chegando o senhor do Bonfim, aproximando da rotatória aqui, pegando a direita, vai para o centro do senhor do Bonfim. A direita aí vai para o centro, eu sigo a 407 direta. Senhor do Bonfim, senhor do Bonfim é uma senhora de 137 anos, 137 anos de emancipação política, o município. Senhor do Bonfim é um município brasileiro localizado no centro-norte da Bahia. Ele está a 375 quilômetros da capital, Salvador. Passando aqui próximo ao Tacadista, açaí Tacadista. A loja que abriu agora aqui, fica à direita depois do posto. Depois desse posto, que é o posto Jaguar. Barraquinha do requeijão aí, ó, doce de leite. O tacadista é direita. O tacadista é direita. Rio do Bonfim tem uma população de aproximadamente 81 mil... Um pouco mais de 81 mil habitantes, de acordo com os dados do IBGE. Aqui, à esquerda, tem um loteamento novo aí. E... Aqui são as revendas de carro aqui, ó. À esquerda, carro importado. À direita tem uma outra. E uma distribuidora de bebida aqui, ó. Outra revendedora de... Carro aí. No caso, são três aqui. Duas do lado esquerdo e uma do lado direito. Aqui é uma pousada à esquerda. Tem um postinho e, logo à frente, uma... Faculdade aqui. E aí, muita fumaça aí. Vamos na rodovia 407. E vamos em direção aqui à Feira de Santana. Logo mais aí, tá próximo... Daqui tá 104 km pra... Capim Grosso. Aqui é uma barraca de... Artesanato. Artesanato.